Nós avisamos, a destruição da imagem e da credibilidade dos militares e das forças armadas é só o próximo passo comunista deste governo. Para aqueles que apoiaram a volta de Lula à presidência, não faltaram avisos e alertas de que aqueles políticos em pele de ovelha da campanha se tornariam lobos violentos ideologicamente quando assumissem o poder. O objetivo era destruir a imagem do Exército Marinha Aeronáutica. O depoimento de alguns generais ligados ao PT, dizendo que conduziram com mentiras os manifestantes, muitos que nem estavam na esplanada no dia 8 de janeiro para a prisão, foi decepcionante. Hoje a mídia vermelha que está organizada pelo PT pauta temas contra os militares, fim de benefícios, acusações de assédio sexual, desconfianças do presidente e da primeira-dama. Porém, não podemos misturar as coisas. As instituições militares são perenes. As pessoas passam e quem comete crime deve ser punido. Mas a maioria esmagadora, silenciosa em razão da hierarquia e disciplina militar, eram contra a volta da esquerda ao poder. E não merecem esses ataques. Não se deixe enganar. Tudo isso só interessa ao PT e é mais um passo para a implantação de uma ditadura de esquerda no Brasil. Música 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 Música